Música Vocês devem ter reparado que os jornais descobriram um filão para a venda de jornais que anunciar quantos mil empregos serão gerados por novos projetos, novos empreendimentos. Aquela velha receita do sensacionalismo, do sexo, do sangue, caiu para ceder lugar às informações sobre emprego, tal é a expectativa das pessoas com relação às perspectivas de emprego. Vitória tem se portado muito bem numa pesquisa de âmbito nacional que é feita nesse aspecto, do ponto de vista de um lugar bom, um lugar adequado para se trabalhar, atendendo alguns fatores previamente alencados. Nós vamos conversar hoje exatamente com a pessoa que já há alguns anos coordena no âmbito nacional essa pesquisa sobre a situação de emprego, de adequação de mercados de trabalho em 127 cidades brasileiras, que é o professor e pesquisador Moisés Balaciano com quem nós vamos conversar agora. Esses números aí estão conferindo o que eu anunciei para o nosso telespectador, professor? 127 cidades. Isso, perfeito. Há quantos anos que é feita essa pesquisa? Há nove anos, foi a décima edição dessa pesquisa esse ano. Essa foi a décima edição para a revista Você, que é uma revista especializada, inclusive, na área de recursos humanos, da Editora Abril, né? Isso. E aí nós estamos bem na fita, né? Nós de Vitória. Nós de Vitória estamos bem na fita. Detalhes para nós aí, professor. Pelo segundo ano consecutivo, nós estamos em quarto lugar, né? Dentre todas as cidades e terceiro lugar, dentre todas as capitais. Primeiro lugar sempre é São Paulo. Segundo lugar, com exceção de um ano, tem sido Rio de Janeiro. E Vitória está se consolidando dentre os cinco melhores lugares para fazer carreira. Não é isso? Que é exatamente o que a gente busca. A gente busca medir as potencialidades das cidades e oferecer as condições para as pessoas se desenvolverem nas suas profissões. Independentemente de emprego, tá? Sim. Independentemente de emprego. Sim. Onde tiver trabalho, onde tiver oportunidade para a pessoa se desenvolver profissionalmente, a gente chama de carreira. Vem cá, quem tem terceiro lugar? Bom, terceiro lugar, por dois anos seguidos, uma cidade de São Paulo fica em terceiro lugar. Não necessariamente a mesma. No interior de São Paulo. É. Barueri. Pois é, Barueri foi esse ano e São Caetano foi no ano passado. Não é isso? Mas Vitória permaneceu em quarto lugar. Então, nós sofremos de Belo Horizonte, Porto Alegre, Porto Alegre, Recife, Salvador. Definitivamente sim. Das capitais, nós somos a terceira melhor capitão. E por que critério se chega a essa classificação, professor? Os critérios que a gente vem utilizando ultimamente são baseados em três vertentes principais, três dimensões principais. A primeira delas é a educação. Você não pode pensar em se desenvolver numa carreira se você não tiver um preparo educacional formal. Então, eu meço isso com base no número de cursos de graduação, no número de cursos de mestrado, de doutorado que a cidade oferece e o número de pessoas que se formaram no curso de graduação. Então, eu meço a educação com base nesses indicadores. Eu tenho uma segunda vertente, segunda dimensão, que é a dimensão do vigor econômico. O vigor econômico é medido por meio do PIB per capita, do IBGE, e da arrecadação do ISS per capita também. Isso dá ideia do vigor com que a cidade trabalha, não é isso? Do dinamismo da economia municipal. Dinamismo, exatamente isso. E, finalmente, eu tenho uma medida para a infraestrutura local que é feita com base na oferta de serviços de saúde. Então, o número de profissionais na área de saúde e o número de leitos oferecidos para a população nessa área. Aí, o senhor tem uma ponderação para cada um desses fatores? Eu tenho uma ponderação. A educação com peso 3, a vigor econômica com peso 2 e a infraestrutura com peso 1. O senhor mencionou também que, ao longo do... desde quando se inicia essa série de pesquisas, Vitória, de certa maneira, sempre esteve pelo menos entre as 10. Certamente. Certamente. Em nenhum momento passou disso. Quer dizer, e está se consolidando nos últimos anos entre os 5 melhores lugares, está certo? Eu estou falando de Vitória, não estou falando da região metropolitana. A região metropolitana é riquíssima, mas eu tenho que separar as cidades porque eu não tenho os dados agregados. Eu teria que fazer essa agregação. Mas, de qualquer maneira, você ainda tem Vila Velha, você tem Cariacica, você tem Serra, fazendo parte dessa pesquisa. Além de Vitória e Linhares também, está certo? Mas não tem a mesma performance que Vitória tem tido. Particularmente no que diz respeito, por causa da vitalidade econômica, né? Claro, claro, claro. A vitalidade econômica e, principalmente, quer dizer, o Estado como um todo vem crescendo muito rapidamente e a sua capital não é diferente. O que eu espero que vá acontecer daqui para frente é uma certa desconcentração da economia. Eu tenho, para mim, que nos próximos anos vai ocorrer no Espírito Santo, que já ocorreu em São Paulo e que já vem ocorrendo no Rio de Janeiro, que é a desconcentração da economia da capital para as cidades do interior. Não é isso? Há 40 anos atrás, você tinha indústrias localizadas na cidade de São Paulo. Hoje, isso não existe mais. Elas foram expulsas, o valor da terra fica muito caro, as indústrias têm que se localizar na periferia. E isso vai acontecer também no Estado. Quer dizer, Vitória vai acabar se transformando num grande centro de serviços e vai deixar para o interior do Estado a questão... Manufatureira. Manufatureira, exatamente. Daí, porque, se você me perguntar qual seria uma grande área profissional para uma pessoa se concentrar nos estudos, eu diria que logística... Logística é a bola da vez. É a bola da vez. Para ajudar as empresas a melhor se localizar, a melhor distribuir os seus produtos. Logística é a bola da vez. Mas, aqui no nosso caso, particularmente, eu acho que o exterior e... Também. E, inevitavelmente, os rebatimentos do petróleo, não é, professor? Ah, sim. Esses aí já vêm sendo tradicionalmente. Eu estou falando de coisas novas, está certo? Quer dizer, tradicionalmente, gás e óleo já vêm sendo o padrão, não é isso? A questão fundamental é o que, de novo, nós podemos oferecer. A área de logística. Está certo? Isso é importante. Em nove minutos, nós estamos conversando com o professor e pesquisador Moisés Balaciano. A gente volta já. Voltamos com nove minutos, que traz hoje o professor e pesquisador Moisés Balaciano. Professor, agora, eu estou querendo... É um universo muito amplo, 127 cidades. É uma radiografia bem, assim, extensiva. Que inferências, que ilações a gente tira desses levantamentos que o senhor empreende aí há dez anos? Nacional e localmente. Vamos conversar pelo Brasil. Depois a gente chega pelo resumo do Brasil, que é o Espírito Santo. O senhor vai perceber que é um resumo do Brasil. É, pode ser. É um recorte. Olha só, quer dizer, isso aconteceu há nove anos atrás e o critério para que... Nós temos 5.550 e poucos municípios, pelo menos até ontem à noite. Porque cada dia aparece um novo, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, o critério de inclusão de um município na minha pesquisa foi baseado na população e no depósito à vista. No volume de recursos nos bancos como depósito à vista, né? Em função disso, nós utilizamos aí uma medida que selecionou os 5% maiores municípios que atendessem aos dois critérios. De lá para cá, eu tenho incorporado algumas cidades que têm se mostrado potencialmente interessantes e, nesse ponto de vista, então, aumentei a minha amostra para 127 cidades. 100 cidades e 27 capitais. Agora, o que a gente tem notado muito, não é isso? É que, nesses últimos anos, em função do sucesso do petróleo e essas coisas todas, uma movimentação da população que volta a buscar no litoral oportunidade de trabalho. Então, é o que eu estou chamando ultimamente de costalização da população brasileira. Que, tradicionalmente, era assim até a construção de Brasília. Depois da construção de Brasília, isso desconcentrou um pouco. Muita gente foi para o interior e o objetivo de Brasília era exatamente isso. Só que agora, com essas ofertas de emprego nessa área, está chamando novamente as pessoas para ocuparem a costa brasileira. E isso está acontecendo da Bahia até a Santa Catarina. Essa é a tendência, quer dizer, é inevitável que isso aconteça com o pré-sal. Está certo. E no estado, por exemplo, no estado do Espírito Santo, isso não vai ser diferente. Se você pegar, por exemplo, desde Anchieta até a divisa com o estado do Rio de Janeiro, essa seria a região que vai, essa vai ser a região que, na minha bola de cristal, eu diria que vai explodir. É. Há uma preocupação muito com relação aos efeitos de, chamadas deseconomias de escala, né? O que tanto o adensamento urbano pode, até que ponto a cidade tolera isso sem se degradar, né? Pois é, esse é um problema de planejamento, está certo? Quer dizer, se você for avaliar o que aconteceu em Macaé, o que tem acontecido em Campos, por exemplo, é um exemplo clássico do que você está falando, está certo? Um crescimento desordenado, um crescimento, uma expansão sem planejamento, e o que acontece hoje é que você transformou aquilo num caos urbano. A gente não quer isso. Então, vai depender do setor público, fundamentalmente, não é isso? O que vai acontecer daqui para frente. Aliás, na verdade, se você pensar bem, a minha pesquisa, ela indica potencialidades, né? Essas potencialidades, elas podem ou não se concretizar. Sim, sim. Está certo? Se realizarem. Claro. Ela vai se realizar. Claro, é um potencial. Quer dizer, a coisa está lá. Agora, se o setor público não aproveita, é outra coisa. Se os empresários não aproveitam, é outra coisa. Eu estou dizendo o seguinte, existe potencialidade em Vitória, existe potencialidade em Santos, existe potencialidade nos outros lugares. Agora, se as pessoas não se derem conta disso e não fizerem alguma coisa, vai cair no vazio. São forças latentes, digamos assim, né? Não observáveis, exatamente. Exatamente. Agora, outra coisa. E aí, mercado de trabalho, lembra-se, alguns anos atrás, decretou-se o fim do emprego. Depois, anunciou-se que a nova virtude no mundo profissional era adquirir empregabilidade. Ou seja, a pessoa se dotar de algumas competências múltiplas, de maneira que ela pudesse fugir daquela verticalização da especialidade. Hoje, a pesquisa permite alguma ilhação com relação ao perfil do jovem, a dinâmica do jovem, a dinâmica do mercado de trabalho. Olha, eu pesquiso muito essa questão de carreiras, não é isso? Quer dizer, eu não gosto desse modismo. De vez em quando aparece o modismo, por exemplo, vai acabar o emprego. Então, vai acabar o emprego, todo mundo fica apavorado, vai acabar o emprego. Não vai acabar emprego nenhum. A palavra da vez passou para empregabilidade, que até hoje, muito pouca gente sabe exatamente o que é. Na minha maneira de ver, o que é mais importante hoje, ao invés da empregabilidade, é a trabalhabilidade. Sim. Que ninguém fala sobre isso, não é isso? Quer dizer, você não precisa... Ocupacionalidade. Claro. Ocupacionalidade. Você não precisa de um emprego para você viver. Tem um emprego formado, produzir. Claro, você tem que produzir. Você tem que produzir para você. Você tem que produzir, você tem que trabalhar. Está certo? Enquanto tiver um setor produtivo, vão precisar de pessoas para trabalhar. Sim. Então, se você está apta para trabalhar, você tem campo, você tem mercado. Se você não está, você tem que se preparar. Está claro? Então, a questão é essa. Quer dizer, esses modismos me preocupam, mas o mercado é insensível a esse tipo de coisa. O mercado dita suas normas. Está certo? Então, as pessoas vão para o mercado de trabalho buscando emprego. Não tem emprego, o que elas vão fazer? Vão buscar um concurso público, por exemplo. Vão buscar uma alternativa que lhes dê uma carteira assinada. Se não existe essa possibilidade, elas vão buscar alternativa. Não tem a menor problema. Elas vão trabalhar para um serviço prestado, um projeto, qualquer coisa. O mais importante, mais importante do que o emprego, é o trabalho. Professor, e uma nova cultura que as empresas estão precisando assimilar, que é a do turnover, da rotatividade? Nunca esteve tão alto. Nunca esteve tão alto, principalmente no meio da camada mais jovem dos trabalhadores. a esses trabalhadores que nós chamamos de geração Y. O que existe hoje é uma conscientização. Esses rapazes viram seus pais passarem por processos de reengenharia, essas coisas todas. Down size. Down size, essas coisas que diminuíam o número de empregados. Os pais eram colocados para fora da empresa, ficavam muito tempo fora do mercado, era um problema. Eles viram isso tudo, eles passaram isso tudo, eles sabem que eles não querem passar por isso também. Então, eles sabem o seguinte, quer dizer, eles têm que se manter qualificados, capacitados, trabalhando e aprendendo. Você não pode parar de aprender hoje no mercado de trabalho, porque a fila anda e anda muito rápida. Se você para de aprender, se você está em um lugar que não te dá aprendizado, você está perdendo o seu tempo. Por quê? Porque as pessoas vão entrando no mercado de trabalho e vão sabendo mais do que você e vão aprendendo mais do que você. Então, o que está acontecendo? Quando você vê que acabaram-se as possibilidades de aprendizado naquela empresa, as pessoas estão buscando outras empresas, porque elas precisam continuar aprendendo. E o local onde elas aprendem hoje não é na escola, é no trabalho. A escola ensina a pensar. No trabalho você aprende a fazer. E você tem que continuar aprendendo a fazer o tempo todo. Então, essa rotatividade, esse turnover que você fala, é fruto exatamente disso. Dessa expectativa de continuar sempre aprendendo. E essa é uma mensagem para o seu espectador. Não para de trabalhar, não para de aprender. Se você parar de aprender, você vai ficar à margem do mercado. Professor, sou muito grato à sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Foi um prazer. Em 9 Minutos a gente contou com a presença do professor pesquisador Moisés Balaciano. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Tentando a viver